Oi, confira comigo os destaques do NC2 para esta quarta-feira 13. Piscinas do Complexo Turístico de Veneza estão abandonadas. Vêm, tipo, muitas pessoas do lado mal, tipo, pessoas que vinham usar droga, que vinham fazer certas coisas que não deviam e precisam de mais segurança. Veículos colidem na manhã desta quarta-feira na BR-316. A pessoa vem distraída, sem prestar atenção e entrou, principalmente aqui na BR-316, principalmente nesse retorno aqui. IFMA abre inscrições para processo seletivo 2018. Que são os de agropecuária, administração, informática e agroindústria. Governo vai liberar saque de contas do PIS-PASEP para idosos. Acho que é uma boa, que é um dinheirinho extra, né? Estas e outras notícias daqui a pouco no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição.